Fala um pouco do seu plano diretor pra São Paulo, o que que tu tá pensando nesse sentido? Ó, é uma ideia revolucionária mesmo, a primeiro momento. Gosto disso. Ela parece revolucionária, mas na verdade isso já tem ao redor do mundo e é o que dá certo. Legal. Vamos lá. Nós já concordamos que a gente cometeu um histórico aqui, pra quem não assistiu, depois volta, que a gente tá descentralizando as pessoas. Nós estamos tirando as pessoas das regiões centrais, que é onde tem mais prestação de serviço, mais qualidade de vida, e empurrando as pessoas pra periferia, né? Onde elas têm uma péssima qualidade de vida, inclusive uma expectativa de vida mesmo, 13 anos menor do que de uma pessoa que mora nas regiões centrais. Nós estamos matando as pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Calma, você tem que ter que tomar cuidado quando você for analisar essa estatística, na minha opinião. Porque é provavelmente a pessoa que tá nessas zonas centrais também tem plano de saúde melhor, come comidas melhores. Exatamente. Mas não é só por causa do plano diretor, é também por causa da renda dele. Mas é o que eu tô falando assim, nós estamos segregando as pessoas. Claro, isso aí com certeza. Eu ponho uma porta assim, quem é do meu clubinho, vem. Quem não é, vai pra lá, pra longe. Tá certíssimo isso aí. Uma visão totalmente elitista de como você deve dividir essa ideia. Essa é a palavra, visão elitista. Quem gosta de ler, eu indico um livro muito bom do Raul Juscelor, chamado São Paulo nas Alturas. É muito bom esse livro. O que que acontece? O que que a gente tem que fazer com o plano diretor? Eu vou falar aqui, vai chocar. Eu também me choquei a primeira vez que eu tive com essa ideia, mas aí eu fui estudar o tema e vi que era o certo. Nós temos de acabar com limite de altura e recuo. Acabar, recuos. O que que são recuos? Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma farmácia hoje. Você não pode construir a farmácia na beira da calçada, no limite do teu terreno. Você tem que fazer um recuo e colocar uma vaga de carro. Olha que absurdo. Todas as cidades do mundo já entenderam que quanto mais recuado está o teu negócio, mais carrocrata a cidade se torna. Ou seja, menos pessoas circulando, portanto menos segurança, mais carro, portanto mais trânsito e poluição e mais isolamento. As pessoas não vivem a cidade. É aquela história. Quando a gente vai para Barcelona, Nova Iorque, Paris, Buenos Aires, você tem experiências de vida maravilhosas. Porque você desce de onde você mora, você anda a pé até um lugar e você tem prestação de serviço, você encontra as pessoas na rua, você se sente seguro porque tem gente circulando. É a tal da fachada ativa, o tal dos olhos da rua. Quando você empurra as construções, faz esses recuos e joga carro no meio e não permite uso misto de imóveis, por exemplo, não posso mais construir comércio embaixo e moradia em cima, você acaba com a vivência da cidade. Você transforma a cidade nos prédios de Moema, por exemplo, que são aqueles muros enormes, onde você tem o primeiro andar ali para a área de lazer de quem está dentro do condomínio e vaga de carro, você não vive a cidade, você não tem prazer de andar nas ruas de Moema, só que você tem prazer de andar nas ruas de Paris. Então, o que o meu plano diretor quer fazer? Acabar com o limite de altura e recuo para que você verticalize a cidade, verticalizar a cidade é uma coisa boa. Se você pegar Hong Kong, se você pegar Singapura, se você pegar Emirados Árabes, cara, você quer coisa mais maravilhosa do que aquele arranha-céu com árvore no meio, com não sei o quê. Mas imagina que deve ter um controle de, tipo, não dá para você pôr um arranha-céu em uma rua... Então, aí começa esse planejamento central, não, mas se você colocar um arranha-céu vai gerar muito... Ao contrário, se você pegar um quarteirão, vamos fazer um exercício aqui, imagina que eu tenho um quarteirão, eu tenho poucas pessoas morando, dá para eu abrir um pet shop nesse quarteirão? Não dá. Porque se eu abrir nesse quarteirão, eu tenho que atrair pessoas de outros quarteirões para eles virem no meu pet shop. Se eu tenho muita gente morando nesse quarteirão e nos meus... Vamos pegar um quarteirão aqui. Aí você pega os três aqui, os três aqui, mais dois aqui, mais o meu próprio quarteirão. E tem muita gente morando nesses quarteirões. Faz sentido eu abrir qualquer negócio, porque eu vou prestar serviço para essa galera a pé. O cara não precisa mais pegar o carro para fazer alguma coisa. Quando eu estou... Por exemplo, eu moro no Tatuapé, que é um bairro relativamente bom. Eu preciso comer, sei lá, eu estou a fim de comer japonês. Eu tenho que pegar o meu carro e rodar umas 10 quadras para achar um restaurante japonês. Está errado. Se você vai para Buenos Aires, você pega um hotel na região central, você desce a pé, em duas, três quadras você encontra tudo o que você quiser. E é aqui que nós temos que ter isso, porque São Paulo é muito maior que Buenos Aires. São Paulo é muito maior do que essas metrópoles que a gente viaja para visitar e ter boas vivências. Cara, nós temos de ter tudo isso aqui. Outra coisa, nós temos que fazer a flexibilização do uso de imóveis. Por exemplo, vamos supor que o seu tataravô era um cara muito rico e ele comprou um terreno uma vez e construiu uma puta de uma casa no início do século XX no centro de São Paulo. Uma baita casa, uma casa maravilhosa. Aquilo passou para o teu avô, passou para o teu pai, passou para você. Só que aí você fala, puta, eu não tenho grana. Sei lá, a empresa dos meus pais faliram, eu não tenho grana, eu tenho essa casa. Eu vou fazer alguma coisa com essa casa. Essa casa daria um museu. Olha que legal, vou fazer um museu aqui, vou arrecadar dinheiro. Você não consegue. Por quê? A casa já está construída, você não consegue mudar o uso dela de residencial para comercial. Olha que absurdo, velho. Olha que absurdo. Se sua casa for tombada, piora, aí ferrou. Só explicar o que é tombamento. Se você tem uma construção que é considerada patrimônio histórico, essa construção é tombada. Você não pode mexer em nada dela. E nada que eu estou falando assim, você não pode pintar uma parede sem você pedir autorização para o órgão que tombou. Aqui em São Paulo, cara, só para você ter uma ideia, vou falar em termos numéricos. O Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica, tem em torno de 400 imóveis tombados. São Paulo, só na região central, tem mais de 900. Nós temos em São Paulo terreno tombado. Tem até coisa de terra, tombado porque tem um valor... É assim, é ridículo. Você quer ver outra coisa? Tem alguém importante enterrado naquela mesa? Não, alguém achou que aquela vista é importante. Você tem uma ideia, tem terrenos tombados que é para não atrapalhar a vista do joque e da ponte ali, acho que é a cidade de Sarginha, não sei, da ponte que você consegue ver o joque. Olha o absurdo, cara. Você quer ver outra coisa? Sabe onde tem aquele McDonald's da Paulista? Que é aquele McDonald's todo estiloso, o McMill? Ali era o prédio do Banking de Boston. Aquele prédio é uma construção da segunda metade do século XX. Não é um prédio histórico. Ele é tombado porque ele parece uma construção antiga. Acredite se quiser. Então, meu irmão, se você tem uma casa dessa e ela é tombada, aí você fala, meu, eu vou construir um museu. Aí, magicamente... Quem que tomba essa porra no foda-se? O Comprespe, aqui em São Paulo, é o Comprespe. Vamos supor que você... Caralho, vai tomar no cu, Comprespe. Vamos supor que você, magicamente, sei lá, você deu muita propina para alguém e você conseguiu mudar o uso dela. Vai ser agora... Pode ser um negócio. Você pode construir um restaurante, uma balada cult. Mano, você pode aproveitar que você pode ganhar dinheiro. Aí vai chegar o bombeiro e vai falar assim, olha... Essa construção é muito antiga, as escadas são muito estreitas. Você precisa construir uma escada na parte de fora da sua construção. Você fala, legal, quero construir, quero ganhar dinheiro. Aí vem o Comprespe e fala, não, senão você vai estragar a vista. Entendi. Aí você fala, meu irmão, então deixa o boulos invadir e pronto. Talvez seja por isso que boulos apareçam, né? Exatamente. Agora sim, por exemplo, você pega o Wilton Paz. O Wilton Paz é aquele prédio que caiu lá no Largo do Pai Sandu. Era um prédio que ninguém podia mexer. Agora, se puder invadir... Deus pode mexer, né? É, pois é. Os traficantes podem mexer. Muito traficante usa esses prédios como fortaleza, cara. O cara entra lá, a polícia não pode sair dando tiro, não pode nem entrar para buscar o cara. Não pode ter um mandado de busca e apreensão porque o cara está lá dentro, no prédio tombado. Não pode mexer. E o dono também não pode pedir reintegração de posse. E se pedir, ele também não tem o que fazer com aquilo. Aí ninguém vende, aí fica lá. Também não paga IPTU. Aí você que paga IPTU tem que pagar mais caro para suprir. É por isso que eu falo que os caras que são leitos, eles têm que tirar leis. Porque tem muita lei que fode nós, mano. Se só tivesse essas leis, eu acho que viver como cidadão seria um pouco mais fácil. O Fernando Holliday, ele fez o... Ele teve o revogaço, né? Ele fez o revogaço que ele revogou mais de 100 leis inúteis aqui em São Paulo. Uma delas, vai. Vou lembrar de uma delas. Todo bar tinha que ter, por exemplo, no seu balcão um antipiso de madeira. Caralho. Não me pergunte. Por quê? Não sei. Eu também não tenho a menor ideia. E eu também não conheço... E ele tinha algum fiscal filha da puta que ia lá, ô, não tem o balcão de madeira? Com certeza. Só que aí você acha que você fecha o bar por causa disso? Não. Você pega uma grana do dono do bar e vai para casa feliz. Caralho. Você ganha, eu ganho. Brasil. Pois é, cara. Pois é, cara. Então, assim, uma coisa que eu falo para você que está me assistindo é o seguinte. Não ache que a prefeitura vai fazer algo por você. A prefeitura não vai fazer nada por você. Se você depender da prefeitura, você está ferrado. Cara, quem vive a vida real sabe disso. A prefeitura tem que te deixar em paz. Em paz. E vou dizer mais. Ah, então a prefeitura que pelo menos construiu alguma coisa. Quem vier prometer construção aqui está mentindo. Não tem grana. Agora. E vai ter muito menos ano que vem. Nós estamos numa previsão de enxugamento de orçamento. Quem vier aqui falar que eu vou construir, vou fazer... Mentira. É mentira. Você tem que ter uma coisa do prefeito. Me deixe em paz. Para de me encher o saco. Me deixe trabalhar. Me deixe ganhar dinheiro. Me deixe aproveitar o meu terreno. O meu imóvel. Eu comprar, vender, prestar serviço. Me deixe em paz. E ano que vem vai ser foda, porque a gente vai estar num pós-pandemia, se Deus quiser. Sim. Que, porra, vai ser um desafio fodido. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu estou falando, cara? Eu vou tocar nesse ponto de novo. Revisão de plano diretor é imprescindível, cara. Você trazer atividade imobiliária, você deixar as empresas virem aqui, explorar o potencial que a gente tem. São Paulo não é uma cidade industrial. Já deixou de ser faz tempo. Não deve ser uma cidade industrial. São Paulo tem algo melhor do que isso. São Paulo é uma cidade de prestação de serviço. Isso dá mais grana. E pode ser um polo tecnológico também. É isso. Cara, você trazer inovação, isso é prestar serviço. Isso é você evoluir. Isso é você fazer o negócio ficar absurdamente bom. Então, é muito importante que a gente fale disso. Então, é por isso que, cara, às vezes eu até me cedo um pouco, porque nós temos uma missão, cara. A nossa geração tem uma missão. A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar em casa assistindo podcast e falar, é verdade, hein? Sim, vai ficar assistindo podcast. Não, se fosse assim... Não, se fosse assim, não. Faz alguma coisa, cara. Eu vou dar uma meta para quem está me assistindo e quem gostou do que ouviu aqui. Vou dar uma meta para você. A meta é clara, é clara. Você tem que virar 20 votos. E não é voto do cara que já estava pensando em votar em mim, não. Você tem que virar o voto do cara que, ah, não sei, quem é candidato? Ah, acho que eu vou votar no Bruno Cova. Não, vem cá. Você tem que ser chato. Tem 30 dias, irmão. Me coloca no segundo turno. Me coloca no segundo turno. Eu ganho de qualquer um no segundo turno. Me coloca no segundo turno que nós vamos transformar São Paulo numa cidade de primeiro mundo.